O quão poderoso Kurosaki Ichigo é no final do Arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, nós sabemos. Afinal, após o despertar do seu poder, ele se tornou um dos personagens mais poderosos de Blitz. Mas e o quão poderoso Ichigo seria no possível novo Arco do Inferno, já que agora ele estaria mais velho e dominaria todos os seus poderes por completo? Bom, quer saber todas as respostas sobre quais serão os poderes do Ichigo nesse novo Arco de Blitz? Assista esse vídeo até o final pra não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente pra se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Blitz, tem Blitz quase todos os dias e de quebra você ganhará uma comunidade saudável para trocar ideia sobre o que a gente gosta que são animes e magai. E ah, já quer receber os vídeos do canal de maneira antecipada e ainda ter interações exclusivas comigo na aba comunidade? Considera se tornar um membro aqui do canal, porque além desses benefícios, você ganhará emojis exclusivos para usar em comentários e chat de estreia ou live e também terá o seu nome aparecendo nos vídeos. Além, claro, de estar me ajudando a manter o canal no ar. Então clica no link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e torna-se membro hoje mesmo. E bom, recado e dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, antes de iniciar esse vídeo, de fato, saiba que é uma teoria. Não existe nada oficial sobre o Arco do Inferno. Além do One Shot que foi lançado em 2021, onde vimos que já se passaram 12 anos desde a luta contra os poderosos Quinces e Yu-Habaha. E nele, o Ichigo já é um adulto, pai de família e tudo mais. Mas o quão poderoso será que ele ficou após todo esse tempo? Afinal, durante o Arco da Guerra Sagrenta dos Mil Anos, ele deixa claro que, apesar de ele estar muito poderoso, a sua forma do Chifre da Salvação e Bankai Verdadeira ainda não estavam completamente dominados. Sem contar que não vimos a verdadeira habilidade da sua nova Bankai, que fez até mesmo o Rei Quincy temer pelo seu poder e o fez quebrar. Mas, enfim, isso foi apenas o contexto para introduzir o tema para vocês. E para ficar o vídeo melhor explicado e simples, eu vou dividir ele em duas partes. Assim como fiz no vídeo sobre o quão forte Itador Yuji será no final de Jujutsu Kaiser. Inclusive, eu vou deixar o vídeo na descrição, caso você queira assistir, depois que finalizar isso aqui, beleza? Mas, enfim, o fato é que as duas partes serão as seguintes. 1. O estado mais atual do personagem, antes do Arco do Inferno, que são seus poderes no final do Hangar de Bleach. E também, uma missão que tem na Nova do Izagi, que se passa após o Arco da Guerra Sagrenta dos Mil Anos. E 2. A parte mais teórica de fato, onde eu vou usar como base o que vimos no Unshot do Inferno e também conceitos da própria obra para abalar uma forma ideal para os seus poderes finais. E bom, dito isso, vem comigo conferir o quão poderoso Kurosaki Itigo será no final do Arco do Inferno de Bleach. Parte 1. Estado atual. Essa primeira parte é mais para entendermos o seu nível atual e visualizar melhor a margem de crescimento do personagem. Primeiro, falando de atributos físicos, o Itigo elevou o seu nível de velocidade e reflexos, ao ponto de mesmo quando foi atingido de surpresa por Tenjiro Kirinji, um membro da Divisão Zero, que é rápido o suficiente para superar a sua iPhone, o Itigo contra-atacou e quebrou sua mão sem que ninguém mais percebesse por puro reflexo. Isso antes de concluir seu treinamento no Palácio Real. E após esse treinamento, ele conseguiu se esquivar de um tiro surpresa a queima-roupa na cabeça e tentar realizar um contra-ataque contra o Quincy Robert Akutroni. Era rápido o suficiente para igualar e pressionar um capitão rápido como Shun-Sui em termos de velocidade durante a primeira invasão dos Quincy à Soul Society. Claro, como muito do seu poder de combate vem da sua velocidade, ele passou a se tornar um mestre em Shun-Po e se tornou um dos personagens mais rápidos da obra, onde depois de retornar do Palácio do Rei das Almas, ele foi capaz de descer desse palácio até a Soul Society em horas, sendo que era um caminho que normalmente seria feito em dias e também era rápido o suficiente para se mover sem ser notado pelas bambis, e isso na sua forma base. Porém, com o chifre da salvação ativo que aumenta todos os aspectos do seu poder, a sua velocidade aumentou ao ponto de que ele saiu de trás da proteção do Santo Enqueixo da Orihime durante a batalha contra Yu-Habaha quase que instantaneamente, e se moveu em frente à barreira a uma distância considerável da Orihime, que foi incapaz de entender a rapidez com que ele havia chegado lá. E pouco depois, quando Yu-Habaha formou sua espada de Heishi em preparação para o combate, o Ichigo conseguiu conter seu braço de espada enquanto preparava um ataque antes que Yu-Habaha pudesse reagir. Agora, falando do seu poder espiritual, Após o seu treinamento no Palácio do Rei das Almas, o Ichigo foi capaz de lutar facilmente contra quatro Estadunitas ao mesmo tempo, mesmo quando ativaram sua Quincy Vow Standing, usando apenas a sua Shikai. E de acordo com a Hikifune Kiryu, o Ichigo ganhou o controle sobre sua Reatsu flutuante após o seu treinamento no Palácio do Rei das Almas. E agora ele é tão poderoso que se torna automaticamente visível quando ele está se preparando para a batalha. E não apenas isso, porque com o seu chifre da salvação ativo, ao exercer sua Reatsu, o Ichigo nivelou a totalidade do Silburne, que era equivalente ao Palácio do Rei das Almas naquele momento, levando o próprio Yu-Habaha a chamar seu poder de Magnífico. Mas, passando adiante nos seus atributos, quando falamos de força, ele mostrou, na luta contra o Kyu-Giope, uma força realmente aprimorada, porque ele agarrou um de seus Heilipfels, ou Flecha Sagrada dos Quincy, com a mão nua sem sofrer nenhum dano. Apesar da explosão considerável que causou quando o Ichigo a jogou de volta. E depois de retornar do Palácio do Rei das Almas, o Ichigo aumentou em força, o que lhe permitiu jogar quatro Eastern Reuters em edifícios separados muito rápidos, sem qualquer esforço visível. E enquanto lutava contra o Yu-Habaha na forma do chifre da salvação, o Ichigo não apenas conteve o braço de espada do Rei Quincy com uma mão, mas destruiu um grande pedaço da torre em que eles estavam lutando, com a força do balançar de sua espada. E claro, é sempre importante lembrar que após o treinamento no Palácio Real, ele aprendeu sobre o seu passado e despertou todo o seu poder, e a partir daí ele passou a usar duas Zanpakutous, uma representando o poder Quincy e a outra o poder Shinigami Barra Hollow. E com elas, ele consegue usar as técnicas do Clã Shiba, como o Getsuga Tenshou comum com as duas espadas. E com a sua espada maior, ele consegue disparar um Getsuga Negro, algo que antes só conseguiria usar na Bankai. Esse Getsuga Negro é poderoso o suficiente para fazer um buraco no Palácio do Rei das Almas, e derrubar alguém tão poderoso quanto Yu-Habaha vários metros para trás. E galera, a sua nova técnica, o Getsuga Jujishou, que é em si o Getsuga Duplo, que foi poderoso o suficiente para dispersar a técnica de eletrocução da Kentsu Kantenip, e destruir completamente seu braço esquerdo em contato. E usando a Shikai ainda, durante a forma do Chifre da Salvação, o Ichigo foi capaz de fundir seu Getsuga Tenshou com o Gran Rei Seiro, para formar um Gran Rei Seiro Getsuga Tenshou, que foi poderoso o suficiente para ferir um Yu-Habaha com o poder do Rei das Almas absorvido. E embora o Rei tenha rapidamente o refletido, ele observou que era, no entanto, uma técnica potente, e uma prova de que ele tinha que começar a levar o Ichigo a sério. E claro, na sua Bankai, vimos o Ichigo usar um Getsuga Tenshou aprimorado, que foi usado também contra o Yu-Habaha, com o poder do Rei das Almas absorvido, e o teria matado se não fosse pelo The Almighty, permitindo que o Rei Quincy revertesse sua própria morte. Porém, a gente sabe que existe um poder oculto que não nos foi revelado, até os dias de hoje, que fez com que o Yu-Habaha considerasse ela perigosa o suficiente para quebrá-la, imediatamente, após o Ichigo ativá-la. Porém, após isso, o Tsushima e a Orihime conseguiram consertá-la juntos. E galera, por último, mas não menos importante, tem os seus poderes Quincy, no qual vimos apenas o Blood sendo usado. Mais precisamente, o Blood Vene, que é a forma defensiva desse poder, que ele usou para sobreviver a um ataque da espada do Yu-Habaha, também pode ser usado para ajudar o Ichigo a parar sangramentos de feridas durante a batalha. E bom, é importante dizer, antes de finalizar essa parte também, que o Ichigo se mostrou capaz de usar o sonido dos rolos e o Bring-A-Light dos Fubringas. E que foi citado também na Nova do Izagi, que ele era um dos únicos seres que eram capazes de derrotar o Rikoni, um ser híbrido altamente poderoso. E também, ele era um desses seres híbridos que poderiam ser usados para substituir o Rei das Almas. Bom, acho que é realmente uma boa ideia do formato atual do poder do Ichigo, certo? Porém, se você quiser algo mais detalhado, na descrição eu vou deixar o link para um vídeo onde eu explico por que o Kurosaki Ichigo é tão poderoso em Bleach. Então, depois que sair desse vídeo, clica lá e assiste que também está muito bom. Parte 2. Arco do Inferno. E para iniciar, a gente precisa falar da aparição dele no Arco do Inferno, onde se passaram 12 anos. E o Ichigo agora possui 28 anos de idade. E em termos de poder, vimos ele usando uma Zanpakuto, igual a primeira versão da sua Zanjutsu. E isso acontece porque, de acordo com o Titicubo, o autor de Bleach, as duas novas Zanpakuto do Ichigo são como uma bainha em uma espada. E por causa disso, ele pode mudar de forma entre as duas. E ah, isso foi revelado dentro do Clube Outside, que é um grupo em que o autor responde perguntas de membros e fãs da obra. Mas, enfim, quando eu estava analisando quais poderes novos ele poderia ter, me peguei pensando em como ele poderia ficar muito poderoso, sem muito exagero. Mas aí eu percebi que o próprio personagem já é exagerado por natureza. Afinal, ele possui literalmente poder de todas as raças de Bleach. Shinigami, Hollow, Queens e Fubring. Então, me deu o direito de realmente trazer algo que o faça ficar ainda mais poderoso. Assim também como provavelmente o Aizen deve ter ficado. Inclusive, se você quiser que eu traga um vídeo como esse sobre o Aizen, deixa nos comentários que quer para eu saber. Mas, enfim, dito isso, vamos para as possibilidades de evolução do Ichigo. Um poderes rolos. O Ichigo já pode usar cero e sonido. Além, claro, da sua forma do chifre da salvação, que estava incompleta no arco da Guerra Segreta dos Mil Anos. E aí eu pensei que ele poderia ganhar uma Resurrection, já que o próprio Kubo respondeu uma pergunta no Clube Outside, que assim como o Tosin, outros Vaisers também poderiam usar Resurrection. Mas aí eu percebi que o próprio chifre da salvação funciona como uma Resurrection. Afinal, é um poder latente que o Ichigo acessa através da sua Zan Pakuto. E foi aí que percebi que a melhor opção para esse tipo de poder seria o Ichigo evoluir essa transformação. E no meu ver, ela pode ficar ainda mais parecida com a sua forma Hollow Vasto Lord, criando um chifre do outro lado da cabeça e desenvolvendo um erro ao ficar com a pele na tonalidade branca. O que aumentaria ainda mais a sua resistência quando estivesse combinada com o Blood Vane, que vem dos poderes Quincy. E que por falar nele, creio que o Ichigo não desenvolveria tanto ao ponto de se tornar um mestre realmente nesse tipo de poder, os poderes Quincy. Porque ele tem claramente mais afinidade com os poderes Shinigamis e Hollow. Mas além do Blood Vane, ele pode aprender a usar o Blood Arteria, que é o Blood Ofensivo. O que tornaria ele um guerreiro quase que perfeito no aspecto de defesa e ataque. Porque enquanto os outros Quincy não podem usar o Blood Arteria sem desativar o Blood Vane e ficar exposto ao ataque do inimigo, O Ichigo, além de usar o Arteria, ele vai continuar com a defesa consistente por causa do seu erro. Além, claro, dele poder aprender a absorver Heishi com o Ichida ao longo dos anos para poder criar armas de Heishi em ocasiões específicas, caso ele perca suas Ampagotou em combate. Como, por exemplo, um arco como a sua versão do jogo Bleach Brave Souls, ou até mesmo, quem sabe, espadas de Heishi, já que é mais o seu estilo. O que nos leva ao ponto de número 3, Poderes Shinigamis. Porque, claro, o famoso Getsuga Tenshou é um poder do Shiba. E por isso, o Ichin também pode usar. E por isso, ele também sabia sobre o Getsuga Tenshou final. O Ichigo só usa esse ataque, mano. Precisa renovar, né? Bora renovar isso aí. Enfim, depois desse desabafo, a verdade é que o Ichigo, ao longo dos anos, pode criar várias versões do Getsuga Tenshou. Além das três que já mostrou. O Getsuga Normal, o Getsuga Negro e o Getsuga Jujishou. E no meu ponto de vista, essas variações seriam legais, mas pensei que poderiam ser mais do mesmo. Então, fui mais além e pensei que de alguma forma ele pode dominar o Getsuga Tenshou final, ao ponto de que ele não perca seus poderes sempre que usar. Porém, novamente, eu pensei melhor. E cheguei à conclusão de que, por mais que seja mais do mesmo, ele desenvolver variações do Getsuga comum é mais pertinente para o que foi mostrado na obra. E o Getsuga final, que é quando ele mesmo se torna o Getsuga, pode até ser usado. Mas somente se for necessário um sacrifício do protagonista no Arco do Inferno, que promete ser o mais insano em termos de poder e com inimigos mais poderosos, ainda do que os Quincy. E vamos ser honestos, né? É Shonen. Se o Kubo quiser dar o protagonismo ao filho do Ichigo, creio que em algum momento do Arco, o Ichigo pode sacrificar seus poderes por um tempo, já que o Urahara desenvolveu um método para trazer os poderes de volta. E o mesmo método poderia ser usado aqui novamente, mas precisaria de mais tempo de preparação, já que provavelmente os outros Shinigamis precisariam estar entrando em conflito também. O que tiraria o protagonista por um tempo das batalhas principais, para que ele possa brilhar na parte final. E assim também dando mais espaço para outros personagens brilharem. O que nos leva a próxima parte dos poderes Shinigamis, os Kidous. Mas aqui eu confesso que não vejo o Ichigo aprendendo esse tipo de poder. Acho mais provável ele desenvolver os poderes Quincy do que começar a usar Kidou. Porque simplesmente é algo do personagem. E claro, não podemos esquecer que ainda tem o poder oculto da sua Bankai. Onde uns teorizam que ela pode cortar o destino, outros que ela pode fazer ele voltar no tempo por causa da sua velocidade absurda. Mas eu creio que pode ser algo mais simples do que parece. Afinal, a sua Bankai é a fusão de todos os seus poderes. Shinigami, Rollo, Quincy e Fulbring. Que é parte do poder Rollo. E é de fato o poder de um híbrido. Poder esse que poderia simular os efeitos dos poderes do Rei das Almas. Afinal, ele também é um ser híbrido. E como os poderes do Rei das Almas imune ao Djalmite, faria dessa forma o Ichigo ser imune aos poderes na sua forma Bankai. Além de também possuir os poderes Rollos. Que serviriam como um veneno contra o Quincy mais poderoso de Blitz. Mas enfim, esse não é um vídeo sobre a teoria da Bankai verdadeira do Ichigo. Então vamos continuar porque ainda falta mais um ponto a se discutir. Que é o quinto ponto, Poderes do Inferno. Porque se tem uma coisa que acontece 100% das vezes em Blitz. É que o Ichigo sempre ganhou poderes equivalentes aos dos inimigos do Arco. Poderes Rollos se desenvolveram mais na saga Arranca. O seu Fulbring na saga do Agente Desaparecido. E os seus poderes Quincy na Guerra Segrente dos Mil Anos. E aqui provavelmente não será diferente. Afinal, esse é o nosso Digimon favorito. E aqui vejo os poderes deles se desenvolvendo de três formas. Forma número 1, semelhante ao que aconteceu no filme do Inferno. O Ichigo pode absorver Heishi das criaturas. E ganhar uma armadura semelhante a do filme. Ou até mesmo a do próprio filme. E assim canonizaria aquela forma. A segunda é que de alguma forma ele reagiria com o miasma do Inferno. E o faria desenvolver poderes originários de lá. E num primeiro momento poderia fazer ele perder o controle. Mas logo conseguiria controlar. E por último, a terceira. Onde as propriedades do Inferno poderiam fazer ele evoluir. Até o estágio de se infundir com a sua Zanpakutou. Alcançando assim o estado de Beyond Bankai. Que é visto no jogo Bleach Brave Souls. E assim, fecharia os poderes finais do Kurosaki Ichigo. No arco do Inferno de Bleach. Exagerado? Talvez. Mas é isso. Agora eu quero saber o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo. E conta a tua teoria sobre os poderes finais do Ichigo também. Que eu vou gostar muito de saber. O que passa nessa sua cabecinha. Mesmo que a ideia pareça maluca hein. Bora trocar ideia que a graça é essa. E bom. Eu vou indo nessa. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu. Falou.